Coração batendo mais forte, é dia de clássico! Quer saber quem leva? Vem comigo na EA Sports! Para você ligado na EA Sports, falamos ao vivo do Estádio Dela Cerâmica! Meu nome é Gustavo Milani e estou aqui com Caio Ribeiro para comentar o jogo! O campeonato segue, vamos para outra rodada da Liga! É Santos contra o Corinthians! Milani, acho que tem tudo para ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol! E o Peixe e o Santos estão prontos para o jogo! BoaVE! Boa Aye boa! Boa mandate, Boa! Boa지�ruop! Boa é! Boa 꼭 bom right out! Boa, bo Notre Liga! Boa! 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 Vamos, Estadio de la Teramica! Isso começa já! Apita o árbitro, bola rolando, vamos nessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo, dominou, dá pra bater, tá marcado, é pênalti! Arbitragem ligada, marca penalidade! Penalidade! Penalidade 0x0, atenção! Pegou! O goleiro ligado defende o pênalti! Sai o escandeio! O árbitro prefere deixar o choco correr, aplica a lei da vantagem, vamos nessa! Passe errado, direto na marcação! Dá um espaço e ele vai conduzindo! Bola dentro pra defesa, era bom o ataque, segue o jogo! Aparece, intercepta, acaba com o ataque! Aparece, intercepta, acaba com o ataque! Que metida de bola! Partiu antes da hora, subiu a bandeira, ficou na banheira, Caioba! Até fez a leitura correta da jogada, mas faltou partir no tempo certo, acabou se precipitando! Desarma, retoma a bola! Desarma, retoma a bola! Desarma, retoma a bola! Dessa! Vão ganhando o campo no ataque! Perdeu! Matou o ataque. A posse de bola muda de lado. Bola de pé em pé. Buscando o gol da vitória. Vem. Consegue o desarme. Mandou para o gol. Carimba a zaga. Boa interceptação. Estava de olho ligado. Falta claro o árbitro apita. Os jogadores partem para cima do juizão. Afasta a zaga. Tira dali. Apita o árbitro. É falta. O juiz se aproxima. Quero ver. Tizicou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Tentou direto. Passa perto do gol. Veio de longe, Caio. A falta foi bem batida. Vilani, mesmo sendo de longe, levou perigo. Os números na posse de bola refletem bem o jogo. Vilani, é um jogo bastante igual. De muita marcação. Tanto que a gente teve poucas finalizações. Agora é ver quem sai da zona de conforto para tentar abrir o placar. Vai lá na conversa com o Bial. Vai lá na conversa com o Bial. Enfia a bola para correr. Bola enfiada. Chegou. Gol! Sorriso de aeromoça da galera na arquibancada. Aperto o placar no clássico. Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passe. Enfiada de bola entre as agas. E de frente, bateu colocado. Aí não deu para defender. Belo gol. Eu confirmo o placar 1x0. Arbitragem indica dois minutos mais de bola rolando. Mal, mal para entregar a bola de graça. Está de parabéns, hein? Tentando ali. Tentando ali. Manta a bola para longe do gol. Escanteio, pode vir. Bola na área. Escanteio, cobrado na área. Escanteio, cobrado na área. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. A bola volta a rolar no estadio. Pela cerâmica. Começa a segunda etapa. Vão se aproximando da área. Pode fazer atenção. Passa que passa. Perto do gol. O empate está amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Vilani. Faltou só um pouquinho mais de precisão. O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado para o outro. A bola passa de pé em pé. Esse é o Peixe. Vilani, foi uma defesa bonita e muito importante para o ânimo do time. Se não fosse o goleirão, a desvantagem deles aumentaria para dois gols. E aí uma reação ficaria ainda mais difícil. Linda a defesa. E tem que focar agora em recuperar a posse da bola, amigo. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. O Santos segue praticamente sem conseguir ficar com a bola nos pés. Mas, pelo menos, mostrou eficiência no ataque. Como estão na frente, podem até jogar mais fechados. Mas eu acho arriscado. Jogo de eficiência, fala o Caio Ribeiro. Sem a bola, tem que correr para recuperá-la. Olho lá. O cruzamento fica na marcação. Sobe a placa. Tem substituição. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Falta. O árbitro vai chegando. Os jogadores pedem cartão. Pressão nele. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Atenção. Bola por cobertura. Quero ver. Defendeu o goleiro. Incrível. A bola saiu. É só arremesso. Que defesa difícil fez o goleiro. Filhane. Se entra, o time ia sofrer para tentar o empate. Mas ele manteve a diferença de só um gol. Intercepta a bola no ataque. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Ele vem carregando o ataque. Vai sair do empate. Pegou. Linda defesa, Caio. E estava muito perto. Filhane. Que defesa. Parecia o gol certo. Toca curtinho. Por ali mesmo. Segue o jogo. Corta bem. O cruzamento arrepia dali. É falta. Jogada dura. Os jogadores pedem amarelo. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados. 30 passados. Segundo tempo. Toca uma bola. Com paciência. Calma. Precisão para. Essa é a Tami de O'Game. A torcida mostra toda a festa. Apoio. O time ganha. E eles querem mais. É linda a festa aqui no estádio. Com certeza estão empurrando o time. Passe errado. É arremesso. Interceptado. Era bom o lance. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Sobe a placa. Três minutos mais. Ligado. Corta o passe. Termina o jogo. Prevaleceu o fator casa no derby. Vitória apertada. Mas que também vale três pontos na liga. Vilani. Resultado bem importante para o time. Achei que ele fez um bom jogo. Caiu. Cumpriu bem o papel dele. Grande jogo dele. Vilani. O autor do gol da vitória. Só não foi uma atuação perfeita. Porque ele perdeu algumas chances. Que podiam ter deixado o resultado mais folgado.